E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Raio. No vídeo de hoje é o seguinte, você que está à procura de uma VPN para uma conexão segura, você caiu no vídeo certo, tá? Totalmente grátis e sem anúncio, vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos lá pessoal, a VPN é o seguinte, você entrou nela, você já vai dar um clique aqui embaixo, tá bom? Aí aqui ela tem as opções, Miami, Montreal, você vê que está cheio aqui o sinal, você pode escolher uma das duas, beleza? Que é a velocidade da sua VPN para você ter uma navegação segura, vai estar show de bola. Então eu vou colocar aqui Miami, certo? Maravilha. Você vê que ele até já conectou, para desconectar é só você dar um clique aqui no x, desconecta, tá bom? Uma coisa que eu achei muito bacana dessa VPN é você vai dar um clique aqui no menu, beleza? Vai dar um clique aqui em configurações avançadas e aqui é o seguinte, de repente você entrou em um site, em alguma situação e teve lá algum tipo de bloqueio, de censura. Então você vai marcar essa caixinha aqui, beleza? Marcou essa caixinha, volta a tela, tá? E agora é só se conectar. Espera aparecer a chavinha ali em cima, tá bom pessoal? Olha isso, conectado. Lembrando a vocês, isso aqui é para uma conexão segura, beleza? Deixa aqui nos comentários se você conseguiu, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!